Minha vida sempre foi muito sofrida, a gente sempre foi bem pobre e viveu uma condição bem precária. Com quatro anos de idade, eu vi, com os meus próprios olhos, matarem a minha mãe. Acerto de contas. Desde então, eu e o meu irmão ficamos de mão em mão. Até que um dia, o irmão da minha mãe tentou abusar de mim. Aí, uma outra tia minha me levou pra morar com ela. E lá, foi bem legal. Mas, pouco tempo depois, o nosso tio, marido da nossa tia, faleceu. E dois anos depois, a minha tia também faleceu. Aí sim, tanto a minha vida quanto a vida do meu irmão, virou um inferno. O conselho tutelar entrou, entregou o meu irmão pro pai dele e eu pro meu pai. Porque nós éramos de pais diferentes. Foi o maior sofrimento da minha vida. Porque eu e meu irmão parecíamos gêmeos. Uma ligação diferente, um amor incondicional. E a gente juntos era forte. Bom, dois anos morando com meu pai. E eu comecei a ficar moça. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas... Ele simplesmente tentou abusar de mim. Minha madrasta viu. E ela teve uma atitude maravilhosa. Ela separou do meu pai e me levou pra morar com ela. Foi muito bom pra mim. Foi muito importante essa atitude que ela teve. Mas eu descobri que o meu irmão tinha ido morar com a minha avó, mãe da minha mãe. E eu sempre fui muito apegada com o meu irmão e muito apegada com a mãe da minha mãe. Então eu também decidi morar com ela. E assim foi. Eu fui morar com a minha avó. Foi incrível ter o meu irmão perto. A minha avó me defendia de tudo. Mas a minha família... A minha família me criticava por tudo. Me desprezava, me humilhava, me maltratava. Me tratava, assim... Desprezível. E a minha avó, coitada. Dona de ferro velho. Nossa vida já era tão difícil. Ela catava latinha pra colocar comida na nossa mesa. E as pessoas estavam mais preocupadas em falar do meu cabelo, da minha vida, do que de fato ajudar a gente com toda aquela situação. As pessoas tinham dó e piedade, mas... Era humilhante e desprezível. Nessa época eu lembro que eu... Eu queria me matar. Do tanto que eu sofria. Era uma solidão tão profunda no meu coração que eu nem enxergava sentido na vida. Até que com 14 anos de idade um casal decidiu me adotar. E eu fui. E quando eu fiz 15 anos, eles me deram uma festa linda. Com tudo. Tudo, tudo, tudo que vocês imaginarem. E eles começaram a me criar. E os dois me deram o que eu nunca tive na vida. Amor de pai e de mãe. Me tratavam muito como filha. E eu tenho muita gratidão no coração. Por mais que o tempo passou, eu decidi me casar. Como eles eram bem rígidos e religiosos, eles... Tinha a forma deles de pensar, né? De agir e de escolher as coisas na vida. Depois que eu casei, o casamento foi frustrante. Eu acredito que eu nunca soube receber amor. Então, como que eu vou dar amor, né? Eu não podia dar algo que eu não tinha. Então, o relacionamento foi acabando. E eu me divorciei. Com 21 anos de idade. Bom, quando eu separei dele, eu não pude voltar pra casa da minha família adotiva. Por quê? Porque eles estavam envergonhados. Porque divorciar é pecado. Não pode. E simplesmente viraram as costas pra mim. E eu tive que voltar a morar com a minha avó materna. Que por mais que a minha avózinha era maravilhosa. Era um ambiente completamente tóxico e doentio. E hoje, eu tô aqui. Sou frustrada. Tudo da minha vida deu errado. Vi minha mãe morrer. Vi meu pai tentar me assediar. e simplesmente busco uma saída pra minha vida. Eu não vejo motivos pra continuar. Todos os dias eu tento entender por que que a minha vida é tão infeliz e por que que ela é tão frustrante. E espero do fundo do meu coração encontrar uma saída antes de me matar. Oi, My Cats! Tudo bem com vocês? Hoje, eu vim contar a história dessa garota que, infelizmente, tem muitos traumas e muitos bloqueios na vida dela. É muito difícil quando a gente não tem suporte, não tem apoio, pelo que eu entendi. Algumas pessoas tentou ajudar ela na vida e a gente tem que se agarrar a isso, sabe? Todos nós temos raízes e problemas. E os problemas da nossa vida é o que faz a gente desistir, mas, ao mesmo tempo, é o que faz a gente ser forte. E se ela teve também pessoas que ajudou ela, é interessante ela também conseguir agradecer e se apegar a isso, sabe? Porque é muito triste, é muito frustrante quando a gente tenta desistir da nossa vida, sendo que a gente pode fazer dela um depoimento, sabe? E a gente pode se sobressair e contar essa história. Então, é pra você que contou essa história, eu te agradeço por você ter tirado de dentro do seu coração toda essa frustração que você passou, por você ter coragem de me contar. Saiba que se eu conseguir contar a sua história e trazer essa história aqui, é pra te dar força e pra te encorajar a insistir, a continuar, a acreditar. E é pedir pra Deus, pra Deus colocar portas e oportunidades na sua frente, que você tenha sabedoria pra poder pegar essas oportunidades e ir adiante com elas, sabe? A sua história é um grande depoimento, a sua história é uma história de força. E eu espero que você consiga ser forte pra ajudar outras pessoas também, que estejam na sua situação até piores do que você, tá bom? Eu pego na sua mão agora e te desejo cura interna, te desejo que Deus toque no seu coração e te preencha com muito amor, com muita luz e com muita leveza. Muito obrigada por ter contado essa história aqui no canal, tá bom? E pra vocês que estão passando pelo mesmo, eu desejo o mesmo pra vocês. Me conte a sua história. Gente, quando você conta a sua história, sabe? Que você escreve, você chora junto com a sua história, você entende coisas que você não entendia, isso é muito importante. Então, me manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, deixa nos comentários o que você achou desse vídeo. Um beijo e até amanhã.